Música Então eu acho que o Rio Pajéu pega lá na frente Porque ele passa lá e se ela tá lá, lá aqui É, ele passa aqui Eu acho que aquilo ali é prazo, caia no Pajéu, no Pajéu Tem um monte de rachinho aqui que cai dentro do Pajéu Eu não sei se o viagem do navio fica aqui nessa parte Ou é lá no sítio de floresta Que é a pescadeira do Pajéu se vai dar a garrafa do sal Aqui ó, o farol baixo ele tá queimado Aqui ó, o farol baixo ele tá queimado Certo? O farol baixo ele tá queimado Aqui ó, o farol baixo ele tá queimado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL